Fala aí, galera! Aqui quem está falando é o Bruno Bittar e eu sou mediador de química dos polos Penha e Rocinha. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre diluição de soluções. Antes de mais nada, eu tenho que falar aqui com vocês que quando a gente trabalha com diluição de solução, a gente tem que ter em mente que a quantidade de soluto vai permanecer constante. Por exemplo, quando você faz um guaraná natural, você pega ali o xarope de guaraná, coloca no seu copo e coloca água. Se aquele guaraná estiver muito forte, você fala que ele está muito forte, está muito concentrado, o que você faz para deixar ele mais fraco? Você coloca mais água. Mas repara que aquela quantidade de xarope que você colocou inicialmente, você não muda, você não joga fora, você só adiciona mais água. Então, quando a gente está trabalhando com diluição, a concentração de uma solução vai variar de acordo com o volume de solvente que você adiciona a ela. Às vezes, até evapora, mas basicamente é o volume do solvente que vai determinar a concentração. Porque a quantidade de soluto, geralmente ela vai ficar constante, tá bom? E outra coisa também que vale lembrar que quando a gente está trabalhando com uma solução, a concentração nada mais é do que uma proporção entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Bom, mas para não ficar falando muito aqui, ficar viajando, dando várias definições, eu acho melhor eu mostrar exemplos para vocês, porque essa parte, pelo menos para mim, de solução, concentração, diluição e tal, é mais fácil de se explicar e de entender também quando a gente vê exemplos, quando a gente trabalha na prática. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma questão para vocês, da UFPI, que fala assim. Uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada à água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... Então, vamos lá. O que a questão está querendo saber? Ela quer saber qual é a concentração em gramas por litro da nova solução. Que nova solução? Aquela que eu peguei 100 ml de uma solução 20 gramas por litro e adicionei água suficiente para completar 500 ml. Como a gente faz isso? Existem diversas formas da gente calcular essa nova concentração. Eu vou mostrar aqui para vocês três formas. E mais para frente eu explico um pouco melhor como a gente usa, ou melhor, quando a gente usa cada uma delas. A primeira forma. Vamos representar aí... Aliás, representar é sempre muito bom. Quando a gente desenha, a gente visualiza melhor o que a questão está falando e a gente consegue entender melhor o que a gente está fazendo. Então, eu coloquei o desenho de duas soluções. Essa solução inicial, que tem um volume de 100 ml, como a questão falou, e uma concentração de 20 gramas por litro. E a essa solução eu adicionei água, completando o volume de 500 ml, como a questão falou. E o que ela quer saber é essa nova concentração. Como eu calculo isso? Lembra que eu falei que a quantidade de soluto é a mesma? Eu não mudei a quantidade de NaOH que tinha aqui nessa primeira solução. Eu simplesmente coloquei mais água. Então, essa quantidade de NaOH vai permanecer a mesma. Então, se eu soubesse, se eu conseguir calcular quanto de NaOH eu tinha no começo, eu sei quanto de NaOH eu tenho no final. E com esse volume que a questão me deu, esse volume final, eu consigo calcular a concentração, porque lembra, como eu falei, concentração nada mais é do que uma proporção entre quantidade de soluto e quantidade de solução. Então, o nosso problema agora é descobrir quanto de NaOH tinha no começo. Bom, se eu tenho volume e eu tenho concentração, eu posso fazer uma regra de três. Eu sei que, no começo, eu tenho 20 gramas de NaOH em 1.000 ml. 1.000 ml? De onde eu tirei isso? 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Então, eu já estou passando para 1.000 ml para ficar mais fácil na hora de eu fazer a conta. Então, 20 gramas de NaOH em 1.000 ml, porque ele fala que a concentração era 20 gramas por litro. Então, eu vou ter x gramas de NaOH nesse 100 ml desse volume inicial, que a questão me deu aqui. Multiplicando cruzado, eu acho que a quantidade de NaOH é de 2 gramas. Então, repara numa coisa. Eu tenho 2 gramas nesse recipiente inicial. Eu adiciono água até chegar a um volume de 500 ml. Quantos gramas de NaOH eu tenho nesse recipiente? Nos mesmos 2 gramas, porque eu só adicionei água. Eu não mexi na quantidade de NaOH. Só na proporção. NaOH, solução. Então, é essa a quantidade que eu vou usar para calcular a nova concentração. Eu sei que eu tenho 2 gramas de NaOH nesses 500 ml. E como a concentração é grama por litro, eu quero saber quantos gramas de NaOH eu tenho em 1.000 ml, ou 1 litro, como eu falei. Multiplicando cruzado, eu tenho que a quantidade de gramas em 1.000 ml é de 4 gramas. Então, se a quantidade de gramas em 1.000 ml é de 4 gramas, 4 gramas em 1.000 ml, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 4 gramas em 1 litro, ou que a concentração é de 4 gramas por litro. Então, voltando ao enunciado da questão, gabarito, letra C. Concentração. A nova concentração é de 4 gramas por litro. Então, lembra que eu falei que existem várias formas de a gente resolver esse tipo de questão? Essa primeira forma é a gente usando a regra de 3. Mas não é simplesmente usar a regra de 3. Pegar uma regra de 3 e cuspir nessa questão. Não, a gente utilizou do nosso raciocínio para montar essa regra de 3. Eu sei que falo dos meus alunos que é muito importante a gente interpretar esse tipo de questão. Não esse tipo de questão, qualquer questão que aparece para a gente. Porque muitas vezes a gente fica viciado em tentar colocar fórmula, colocar fórmula e tudo mais. E a gente acaba não... A gente, às vezes, até resolve a questão certa, mas a gente não entende o que a gente está fazendo. Então, é muito interessante que a gente entenda aquilo que a questão está pedindo, entenda aquilo que a gente está resolvendo para ficar mais fácil até na hora de a gente fazer uma prova. Porque uma vez que a gente entende, a gente não precisa ficar decorando. Sabe? Mas, então, essa foi a primeira forma. A gente usa o nosso raciocínio e aplica a regra de 3 para descobrir a concentração que a questão pediu. Existe uma outra forma, que é simplesmente usando a fórmula que muitas vezes a gente aprende. Vamos ver. Como deduzir essa fórmula? A gente sabe que a concentração é uma proporção entre quantidade de soluto e quantidade de soluto e quantidade de solução. Então, rearranjando matematicamente, jogando quantidade de solução para um lado e deixando quantidade de soluto para o outro, eu tenho que a quantidade de soluto é a quantidade de solução vezes a concentração. só fiz aí um arranjo matemático. Então, eu tenho que a quantidade de soluto é dada pela concentração multiplicada pela quantidade de solução. Então, eu posso falar que a quantidade de soluto é Cv, ou seja, a concentração que é representada pelo Czinho vezes o volume representado pelo Vzinho. E lembra lá que eu falei que a quantidade de soluto é constante? Ela é a mesma no início e no fim? Então, eu posso falar que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Porque, necessariamente, concentração vezes volume vai dar a quantidade de soluto. E as quantidades de soluto são iguais. Então, eu posso resolver essa igualdade. que, muitas vezes, vocês decoram como CIVI, CFVS. CFVF, perdão. Novamente, vocês podem usar essa fórmula? Podem. Eu indico... Olha, eu indico vocês usarem essas fórmulas que muitas vezes são decoradas depois que vocês já entenderam como se resolve esse tipo de questão. Eu acho que é muito mais jogo vocês entenderem o que vocês estão fazendo para depois partirem para uma fórmula que seja decorada. Porque, mesmo vocês decorando, pode ser que chegue uma questão que essa fórmula não se aplique direto. E vocês tendo um entendimento de como resolve essa questão, na hora que você coloca uma fórmula você vai poder olhar e falar assim Pô, eu acho que essa fórmula não está direito aqui. E vocês vão ter mais condições, mais autonomia para poder decidir como calcular seja lá o que a questão estiver pedindo. Tá bom? Mas, aqui, temos essa fórmula. CIVI igual a CFVF. Como a gente aplica isso nessa questão? Só substitui os valores. A gente viu que a concentração inicial era de 20 gramas por litro. e o volume inicial era de 100 ml ou 0,1 litro. A concentração final é o que a questão está pedindo e o volume final era de 500 ml. Então, substituindo esses valores, a gente tem que 20 vezes 0,1 é igual a CF vezes 0,5 que são os 500 ml. Jogando para um lado, voltando para o outro, a gente tem que o CF, a concentração final, é 4 gramas por litro. Então, vocês percebem que a concentração vai ser a mesma. Independente da forma como a gente calcular, desde que a gente calcule da forma certa, da forma correta, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, gabarito aí, 4 gramas por litro. E ainda existe uma terceira forma da gente calcular isso. Reparando uma coisa, a gente viu que a concentração é uma proporção entre quantidade de soluto e quantidade de solução. E lembra que eu falei daquele exemplo lá do guaraná natural? Quando a gente aumenta o volume, a concentração fica menor. E a gente sabe disso intuitivamente. Se eu coloco mais água numa limonada, num guaraná natural, num suco daquele de caixinha, aquela bebida vai ficar mais fraca, ou seja, ela vai ficar mais diluída, menos concentrada. Então, concentração, pela própria definição de ser quantidade de soluto por quantidade de solução, ela é inversamente proporcional ao volume da solução. Como é que eu aplico isso aqui nessa questão? Repara que o volume inicial era de 100 ml e passou a ser um volume de 500 ml. Olha, de 100 para 500, o volume multiplicou 5 vezes. Então, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai dividir por 5. Faz sentido, né? Se o volume aumenta, a concentração diminuiu. Se o volume aumenta 5 vezes, a concentração vai diminuir 5 vezes. E quanto é que é 20 dividido por 5? 4. Que é o mesmo gabarito que a gente já viu. Então, eu estou mostrando aqui para vocês 3 formas de se resolver esse tipo de questão. Qual que você vai usar? A que você se sentir mais confortável. O que eu indico? Utilize a primeira forma. Entende o que a questão está pedindo. Entende o que você está fazendo. Use o seu raciocínio para você chegar na resposta. Uma vez que você já está mais confortável resolver dessa forma que é um pouco mais trabalhosa assim, você parte para as outras porque assim a sua chance de sucesso ela aumenta. Tá bom? Vou mostrar aqui mais duas questões para a gente praticar um pouco mais. Segunda questão aí. Um analista em laboratório precisa preparar 500 ml de solução aquosa de ácido clorídico. HCl na concentração de 0,120 mol por litro a partir do reagente ácido clorídrico concentrado que possui concentração de 438 gramas por litro. O volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada é então repara aqui a questão que é saber agora qual o volume de ácido concentrado que vai ser utilizado. Outra coisa. a questão pede uma concentração final melhor, ela dá uma concentração final em mol por litro e dá uma concentração inicial em grama por litro. pô, como é que a gente vai fazer isso? É simples. A gente já viu que concentração é quantidade de soluto por quantidade de solução. Essa quantidade de soluto ela pode vir em grama, pode vir em volume, em mililitro, enfim, pode vir também em quantidade de matéria, em mol. e vocês já viram lá da parte de estecometria, das relações numéricas, que dá para a gente converter massa em mol, como utilizando a massa molar. E só para pegar aqui o gancho, quantidade de solução ela também pode ser dada em volume, que é o que geralmente a gente trabalha, porque geralmente a gente trabalha com solução aquosa, mas também ela pode vir em massa. Então, tanto volume quanto massa podem vir nesses tipos de cálculos, nesses tipos de questão, e você tem que saber converter de um para o outro. Como é que a gente faz isso? Com a densidade, porque a densidade ela relaciona a massa de um corpo com o volume desse corpo. Mas voltando aqui para essa questão, primeira coisa que eu vou fazer é passar essa concentração em grama por litro para a mol por litro para ficar mais fácil. da gente trabalhar. Para isso, eu preciso da massa molar. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente tem que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do cloro é 35,5. Eu acabei confundindo aqui. Deixa eu só mudar logo. 35,5. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem que a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. E daí? Eu sei que 1 mol de HCl tem a massa de 36,5. E a questão falou que a concentração é 438 gramas por litro. Então, quantos mols tem em 1 litro de aço? Eu vou pegar essa massa dos 438 e transformar em mol. Como? Regra de 3. eu sei que 1 mol de HCl tem a massa de 36,5 gramas. 438 gramas vão ter em X mol. Multiplicando cruzado, a gente vê que essa quantidade de mol aqui é 12. Então, aquela concentração que era 438 gramas por litro, a gente vê que é 12 mol por litro. Agora, está todo mundo em mol. Fica mais fácil a gente trabalhar. Bom? Então, voltando lá na questão. Um analista de laboratório precisa preparar 500 ml de uma solução ácido clorídrico na concentração de 0,120 mol por litro. Então, a gente tem aí a concentração final e o volume final. Mas, lembrando, o que vai permanecer constante? A quantidade de soluto. Então, se eu tenho o volume e eu tenho uma concentração, eu sei calcular quantos mol eu tenho de ácido clorídrico nessa solução final. E é essa quantidade de mol de ácido clorídrico no final que eu vou tirar da solução inicial. Então, sabendo a quantidade de mol final, eu sei quanto que saiu da solução inicial. Então, vamos calcular quantos mols tem nessa solução final. Eu sei que é 0,120 mol em 1 litro, porque é mol por litro. e x mol em 0,5 litro, que são os meus 500 ml que a questão falou. Multiplicando cruzado, eu tenho que a quantidade de mol que veio da solução inicial, essa quantidade de mol que tem nessa solução final, é de 0,060 mol. Tá bom? Repara aqui, daquela outra forma que eu falei, 1 litro para 1,5 litro dividir por 2. Então, a quantidade de mol eu também posso dividir por 2. 0,120 dividido por 2 dá 0,060. Tá? Só mostrando aqui para vocês que eu posso fazer de várias formas. Tá, 0,60 mol de HCl. O que é isso? É a quantidade de mol de HCl que tem na solução final. É a mesma quantidade que veio lá da solução inicial. E lembra que a questão queria saber qual foi o volume da solução inicial? bom, eu tenho quantidade de mol inicial, eu tenho também a concentração inicial, fazendo uma regra de 3 eu consigo achar o volume. Que regra de 3? Eu sei que eu tenho 12 mol em 1 litro que é a concentração lá da solução inicial. E eu tirei quantos mols dessa solução? 0,060 mol que foi o que foi parar lá na solução final. Tá? Quantos litros eu tirei dessa solução inicial para ter esse 0,060 mol? Multiplicando cruzado a gente acha 0,005 litros. Só que a questão está dando em mililitros. Então, passando de litro para mililitro a gente tem que foram 5 ml. Então, gabarito aí letra E. Tá bom, gente? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que com essa ideia de que a quantidade de soluto ela é igual ela permanece a mesma no início e no fim a gente consegue calcular a concentração consegue calcular o volume quanto foi tirado quanto foi adicionado enfim tá bom? Agora, mais uma questãozinha aqui só para ficar show para vocês ficarem craques nesse tipo de questão. Vamos lá. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico HCl para torná-lo 0,3 mol por litro? Repara aqui a questão está querendo saber o volume de água adicionado tá? Guarda essa informação que a gente vai trabalhar com isso então vamos lá a questão está querendo adicionar um volume de água a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro para torná-la uma solução 0,3 mol por litro novamente o que vai permanecer constante? A quantidade de mol de soluto lembrando lá daquela ideia se eu coloco um dedinho lá de xarope de guaraná num copo e boto pouca água ela vai ficar o guaraná vai ficar muito concentrado então se eu colocar mais água eu vou diluir aquela solução mas a quantidade de xarope ela vai permanecer a mesma beleza? Então vamos lá eu preciso saber então quantos mols de HCl tem no início eu tenho o volume tem a concentração o que eu faço? Regra de 3 eu tenho que em 1 litro eu tenho 1,5 mol de HCl quantos mols eu vou ter em 0,3 litro? multiplicando cruzado eu acho 0,45 mol de HCl então essa é a quantidade de HCl que eu tenho ali no início a essa quantidade eu vou adicionar água para ter uma solução de concentração 0,3 mol por litro quanto de água que eu adiciono? para isso antes eu tenho que saber qual é o volume final e para eu descobrir o volume final é só fazer a regra de 3 0,45 mol de HCl vai estar nesse volume final e se eu tiver 1 litro dessa solução a questão me fala que eu vou ter 0,3 mol porque ela fala que a concentração é de 0,3 mol por litro se eu multiplicar cruzado eu acho que esse volume que tem esse volume dessa solução 0,3 mol por litro que contém 0,45 mol de HCl ao multiplicar cruzado eu acho que é 1,5 litros ou 1500 ml então o volume final dessa minha solução tem que ser de 1500 ml só toma cuidado numa coisa esse 1500 ml ele aparece na letra B só que como eu falei lá no começo a questão quer saber o volume de água que deve ser acrescentado e esse 1500 ml é o volume final como é que eu sei como é que eu calculo a quantidade de água que deve ser acrescentada bom eu sei que o volume inicial é de 300 ml e o final é de 1500 então qual vai ser a quantidade de água adicionada 1500 menos 300 então meu volume de água adicionado vai ser de 1200 ml gabarito letra C tá bom eu poderia ter resolvido essa questão também utilizando CVCV enfim só que eu prefiro mostrar pra vocês como se faz com regras 3 porque eu acho que é o raciocínio mais puro vamos dizer assim é aquele que a gente olha pra questão a gente interpreta o que ela tá pedindo e a gente é coloca em termos matemáticos aquela nossa interpretação tá bom então gente essa foi mais uma aula aqui do PVS qualquer dúvida procurem os seus mediadores a gente tá aqui pra ajudar vocês pra explicar qualquer questão que vocês tenham qualquer dúvida enfim procura lá gente beleza vou ficando por aqui valeu tchau 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 tchau